Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada, no vídeo hoje trai esse Elite Moto 2 aqui, a nova atualização, certo rapaziada? Essa nova atualização tá insana demais rapaziada, vou confessar a vocês que eu fiquei surpreendido, tá ligado? Por conta de que rapaziada? Faz um tempo que eu não jogo mais esse jogo, tá ligado? E aí eu decidi baixar porque bateu uma saudade né rapaziada? Aí chegou essas novas atualizações, chegou duas motos, tá ligado? É a CG150 Mix normal e a CG150 Mix montadinha, que vai passar pra vocês agora, tá ligado? Que são essas duas laranjas aí ó, a normal e a montadinha, tá ligado? Aí essa é a normal e a de que é a montadinha, se ligou? Então é isso rapaziada, bora aqui pro vídeo, tá ligado? Naquele jeitão Família, ó, já é o seguinte, tô aqui na casa, tá ligado? Com meu personagem Já equipei essas duas paneles aqui, tá ligado? E aí ó, siga só Quando vocês entrarem no jogo, tá ligado? Recomendo você clicar no mapa, rapaziada E vir ali ó, em ajustes, beleza? Vai tá em ultra, rapaziada, tá ligado? Vocês vão diminuir, vai tá deixando aí no suave, senão padrão Caso seu celular fica travando, beleza? E o trânsito você deixa desativado ou deixa no padrão, certo rapaziada? Porque aí, você é louco, vai tá diminuindo mais o lag aí, tá ligado? Ó, tem como você pegar o celular aqui rapaziada, abrir a câmera, tá ligado? Essa função também é massa, tem como você vir aqui ó, no caixa Esse aplicativo do caixa, tem a linha de 5 mil já Tem como fazer uma entrega no iFood, tá ligado? E é isso rapaziada, bora montar aqui na nossa motinha, tá ligado? Tá contendo um ronco também Ó essa visão aqui de primeira pessoa, rapaziada Tá muito brava, você é louco rapaziada? Esse jogo aqui ó, o rapaz que eu mais gostei foi essa aqui ó A do Grau, tá ligado? Você é louco O personagem pode ocorrer a milhão, rapaziada Que o personagem não fica caindo da moto à toa, tá ligado? Não fica parecendo aquelas propagandas chatas Nossa senhora, o jogo tá gostosinho pra jogar, família E ó, tem esse sistema aqui rapaziada Essa lojinha aqui de açaí ó, que dá muito dinheiro rapaziada Você é louco Vocês vêm aqui ó, de quem trabalhava Aparece a propagandazinha, tá ligado? Aí você volta, clica na moto Já vai fazer aquelas entreguinhas Aquele jeitão rapaziada Ó, vocês vão ver Pra ganhar dinheiro aqui rapaziada Não é difícil, tá ligado? Não é difícil O bom do jogo é isso Que não é difícil de ganhar dinheiro Se ligou? Ó, se você... Ó, não se preocupa com a minha jogabilidade não Porque tá ligado, né? Já vou meter um miau aqui também Naquele jeitão Se liga só Já me perdi na rua ali rapaziada Foi na rua que não era pra ter entrado Mas é isso, fio Se liga só Chegamos aqui ó Na casa do cliente Bora vim aqui ó Entregar aqui pra ele, tá ligado? Confirmar ó Ó lá, já é Ganhei 379 reais, tá ligado? E isso que ainda tem mais 4 entregas pra fazer Tá ligado rapaziada? Se o mano sair vai dar uns 6 mil e pouco, tá ligado? Porque cada um é 200, 300 pontos Se ligou rapaziada? E é isso aí ó Não esquece rapaziada De deixar o likezão no vídeo, certo? Eu sei que eu tô sumido Tá ligado? A culpa é minha mesmo Mas rapaziada É porque eu tô trampando, tá ligado? Fazendo uns bagulho aqui Aí acaba que eu chego tarde em casa né família E as vezes tipo Madrugo mexendo no celular Mas não posso gravar vídeo de madrugada, tá ligado? A galera tá dormindo mano Então, tá ligado né? Ah, mas por que você não grava de manhã? Eu desconheço amanhã parceiro Eu nem conheço o que é o dia de manhã Só acorda 10 horas Meio dia Tá ligado? Dá pra gravar né rapaziada? Mas infelizmente Já perdi aquele ânimo de antigamente, certo? Então, deixa o likezão aí Se inscreve no canal rapaziada Vou começar trazendo os vídeos novos aí pra nós Tá ligado? Pelo menos uma semaninha aí pra vocês Fique por dentro de tudo aí Tá ligado? Que nem esse jogo maravilhoso que eu tô trazendo pra vocês E tamo junto família Se liga só no grausão aí Que eu tô mandando Nossa senhora O jogo tá muito Tá muito bom rapaziada Sem contar rapaziada Que tá contendo aqui ó Barbearia Olha só hein Olha só hein Dá pra gravar uns vídeos Dá pra gravar uns vídeos Uns vi Morra Uns vida real aqui Foda rapaziada Tem como colocar gasolina também tá rapaziada Mas aqui eu não vou colocar gasolina não Só vou fazer a entrega aqui mesmo Pra tá ganhando dinheiro E tá ligado? Pega aí meu parceiro Vamos lá ó Valeu E por incrível que pareça rapaziada Eu realmente trabalho em uma loja de açaí Tá ligado? Na vida real mano Nem aqui no jogo não Na vida real mesmo tá ligado? E aqui eu tô fazendo entrega de quê? De açaí parceiro Ó Batendo hein Tá batendo E se liga rapaziada Tem barbearia Tem mercado Tá ligado? Além de ter barbearia Mercado rapaziada Tem oficina obviamente Tá ligado? Dá pra você mudar algumas peças de roupa Tem a sua casa Mano Tem como dar fuga de polícia rapaziada No jogo mano Tem como dar fuga de polícia Porra meu velho Ó Essa aqui ó Essa moto aqui tava toda feona rapaziada Eu que deixei ela assim nesse estilo montadinho Se liga Tem como comprar roupa pro seu personagem velho Isso é doido Tem como comprar boné Tem como comprar blusa Bermuda Calça Tá ligado? Moletom É Tênis Até óculos Até óculos Aqueles óculos em chave Tá ligado? Transparente Isso é louco O jogo tá de fã Tá demais rapaziada Não é meu parceiro Toma aí Valeu Mais duzentozinho real Na conta Bora montar aqui de quebradinha Bora se sair Bora 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 Toma Fim Afirmaria minha tropa Boa rapaziada Voltando aqui Tá ligado? Tive que parar a gravação Já me chamou ali Mas se liga só Se liga Toma Grausão aqui de leve Lá da polícia Eita Pega Ó Agora é foda rapaziada Sai louco O bichão tá vindo avulsa Agora aí Atrás de nós No meio das entregas No meio das entregas Vamos entrar lá pra favelinha Ou daquele jeitão Quero ver eles virem na boca E é nóis Ó Chama Eita Vamos entrar aqui nas duas bequinhas Rapaziada Eita A gente tá fechando Nossa senhora Rapaziada Vamos lá Vambora Não conheço ainda nada aqui Ó Por isso que eu tô barbeirando Tá ligado Vamos embora Vamos entrar aqui Ó É isso Aqui tem o meu bequinho Já entra Mas aí fica no outro Toma Tá ligado Passa no meio das casinhas Aqui Eu quero ver que eles pegam Não pega nunca Se liga só Ixi Olha isso aí Rapaziada Corre A ver maria Cê é louco A figuia tá insana Aquele jeitete Ó Rapaziada Tamo quase conseguindo Dar uma fuga aqui Já Vambora Vamos dar um grausão Aqui naquele jeitão Ó Passei ali agora Na frente da loja do açaí Ó E demos fuga Rapaziada Cada fuga aí É 200 conto Pro bolso Então Já conseguimos Mais uma fuguinha Aí naquele jeitão Bora tá entregando Aqui agora Rapaziada A bag Tá ligado De açaí É No começo do vídeo Eu falei que ia dar Uns 6 mil e pouco Mas deu 7 mil Rapaziada Fiquei com 7 mil reais Aí Beleza Seguiu só Tipo 7 mil E 26 reais Agora tamo indo pra casa Rapaziada Até já passei Ó Então deixa eu mandar um grauzinho Aqui e já volto E finaliza o vídeo pra nós Bora entrar Vamos entrar aqui Nesse espacinho Aqui ó Mandar um zerinho Cadê Vem Toma Sabem de que Tá ligado né Rapaziada Ó Friou Mandou no grau Ave Maria Troca E é isso E é isso aí Bora entrar Entrando aqui Agora Finalizar o vídeo Não pra nós Daquele jeitão Rapaziada Baixa o jogo Rapaziada Vai tá Insano demais Vai dar lá Nos comentários Fixado Pra você Estar fazendo Download Certo Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Minha família O jogo Tá top Demais Já Já garante Sua diversão É isso Entendeu Valeu É nóis Fui Tchau